Você denunciou, pediu, suplicou por uma investigação do Curioso sobre tanto dinheiro nas Minas Gerais? Só que não! E aqui está ela! Então já deixa aquele like pra fortalecer, inscreva-se e bora pros fatos sem enrolação. Vamos te ver! Atola o dedo nessa porra! A janela de transferências do Atlético foi inesperadamente a mais surpreendente do futebol brasileiro em 2020. Reforços como Allan, Keno, Vargas e Guilherme Arana, além de tentativas por Roger Guedes e Soteudo, demonstraram uma força atleticana inesperada no mercado, sem falar na contratação de Jorge Sampaoli. Nas redes sociais a torcida brinca, acharam petróleo no CT. Mas afinal, será que é só brincadeira? De onde vem tanto dinheiro? Começamos a responder essa grande questão que assombra a humanidade falando de pactos, quer dizer, de parcerias. Dois enormes parceiros do Atlético resolveram abrir os cofres e ajudar a investir diretamente no futebol do clube. São eles a MRV Engenharia e o Banco BMG. Esses parceiros são mais do que apenas aliados financeiros. Isso porque há uma questão sentimental envolvida. O fundador e presidente do conselho da MRV, Rubens Marim, é atleticano fanático. Um dos acionistas do BMG, Ricardo Guimarães, também. E, portanto, o galo, de certa forma, conta com a ajuda de torcedores. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Rubens explicou a atuação dos empresários conhecidos como 4Rs no dia a dia do Atlético. Eles ajudaram com dinheiro para contratações de jogadores, pagamento de salários, gastos no departamento de futebol e até mesmo pagando dívidas com outros clubes. Nós colocamos aproximadamente 400 milhões de reais. Queremos receber quando for possível. Está no planejamento. Isso é sem juros. Uma dívida de 400 milhões custaria aproximadamente 50 milhões de reais por ano em condições normais de juros. Mas não tem juros. O que é muito bom ao Atlético. Disse Rubens. Falando em dívida, a do Atlético era de 746 milhões ao fim de 2019. E cresceu bastante no ano passado, mas em situação controlada na visão dos mecenas. Afinal, eles são os credores do galo que fizeram a dívida saltar e chegar a mais de 1 bilhão de reais. Eu quero ver uma grande confusão. Torcedores apaixonados, eles emprestam a juros mínimos sem previsão de receber o dinheiro de volta. E só serão ressarcidos quando os jogadores forem vendidos. Compramos jogadores bons. Com certeza terão mercado. O Atlético vende os jogadores na hora certa e devolve o dinheiro. Não queremos que o Atlético tire dinheiro de outras receitas. Quando vender os jogadores, paga gente sem prazo, concluiu Rubens. A dívida do galo assusta, mas a diretoria pondera destacando que a instituição possui um patrimônio maior. A diretoria também destaca que tem como meta a redução da dívida para 341 milhões em 2026. Ainda falando sobre metas, os objetivos do Atlético para ter saúde financeira basicamente são divididos em 4 pontos. Primeiro ponto, 200 milhões de teto na folha salarial anual. Segundo ponto, 50 milhões em compras de atletas. Terceiro ponto, 120 milhões em vendas de atletas. E o quarto e último ponto, 33% do elenco profissional, composto por revelações da base. Entretanto, nem tudo são flores. Esse modelo de parceria possui vários riscos, inclusive jurídicos. Isso porque a FIFA proibiu a participação de investidores em negociações de jogadores desde janeiro de 2015. A partir disso, empresários e fundos de investimentos foram vetados de possuir direitos econômicos de jogadores e os direitos agora são distribuídos entre clubes. Como isso afeta o galo? É muito simples. Frequentemente, os investidores arcavam com toda a parte financeira e os clubes apenas colocavam o jogador para jogar. Caso houvesse lucro ou prejuízo, isso era da conta apenas dos detentores de direitos econômicos. Hoje em dia, isso é proibido. Ou seja, o dinheiro para contratar precisa partir do clube. E o clube também arca com lucro ou prejuízo. Trocando em miúdos, os parceiros entram nessa jogada como financiadores. Eles emprestam o dinheiro para o clube, que contrata o jogador e adquire direitos econômicos, mas precisa pagar de volta aos aliados. A vantagem disso em relação ao empréstimo normal é acima de tudo os juros cobrados pelos parceiros, que são bem menores do que os praticados usualmente. Em 2021, com nomes como Hulk, Nacho e Diego Costa, o investimento do galo continua forte e com isso o Atlético já tem um dos elencos mais fortes do país. Se todo esse investimento vai se converter em títulos, só o tempo dirá. Mas você pode dizer também aí nos comentários o que você acha do futuro do galo. Topa? Tudo bem. Topo. Topa? Topo. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça do like e da inscrição, que ajuda muito a gente. E até o próximo vídeo. Fique em paz e vamos te ver.